Eu tenho uma história muito triste pra te falar. Eu vejo diversas pessoas ganhando muito dinheiro com o Steel Frame no Brasil inteiro e vejo pessoas tomando prejuízo. E aí você quer saber o segredo pra você aumentar o seu lucro e você não tomar prejuízo nas suas obras? É claro! Você pode adotar isso pro Steel Frame, mas você pode adotar pra outras também. E anota isso. E eu vou te falar que eu falo isso com propriedade. Cara, eu tenho obra no Brasil inteiro. Olha, é muita tonelada de aço, viu? É muita tonelada. E por que eu tô te falando isso? Porque eu vejo muita gente também que não tem os resultados que eu tenho. Que vende, vende, vende e no final só paga as contas e não sobra nada. Nada, 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 nada. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues com obras em todo o Brasil de tudo que você possa imaginar. Posto de gasolina, banco, salão de festa, igreja, academia, casa, prédio, estúdio de televisão. Tudo que você possa imaginar, acho que eu já fiz, viu? E eu tô aqui pra compartilhar com você qual foi a técnica que eu utilizei. Os quatro passos fundamentais pra eu lucrar igual várias, diversas pessoas não lucraram. É, tá bom. Então o primeiro ponto, anota aí. Velocidade. Steel Frame foi feito para ser veloz. Então você tem que trabalhar a sua obra com velocidade. Como vai ser? Cara, você vai desenvolvendo. Dentro da minha imersão de Steel Frame, por exemplo, eu ensino diversas maneiras que você pode trazer agilidade e velocidade pra sua obra. Mas eu acredito muito que isso vai de pessoa pra pessoa, de equipe pra equipe. E você pode adotar boas práticas. Boas práticas podem ser compartilhadas, é o que eu faço lá. Mas trabalhe com velocidade. Busque sempre. Como eu posso construir mais rápido? É com uma ferramenta? É mudando um profissional? É trabalhando de tal hora a tal hora? Busque velocidade sempre. Tempo é dinheiro. Você tem que ter isso na sua cabeça. Você tem que assumir isso. Isso é fato. Tenha tatuado na sua cabeça. Tempo é dinheiro. Meu grande lema é obra barata e obra rápida. Adote isso. Isso é importantíssimo. Então o primeiro ponto é velocidade. Busque maneiras de construir mais rápido. E uma coisa pra você. O Steel Frame tem que ser pelo menos três vezes mais rápido, tá gente? Se você tá no mercado e você não tá atingindo três vezes mais rápido, sai. Não, não é pra você não, cara. Vai... Vai embora. Vai embora. Três vezes mais rápido é o mínimo que você tem que fazer. Beleza? Outro ponto fundamental pra você ter lucro. Otimização e controle dos materiais. Cara, numa obra de Steel Frame os materiais são caros. Você tá trabalhando com tecnologia, você tá trabalhando com inovação. Cara, é um material caro mesmo. Se você não tiver controle dele, se seu desperdício ficar alto... E o que que é alto? Passou de 5%. Meu amigo, Steel Frame não pode passar de 5% de perda não, viu? Só vou te contar isso. A história da construção civil de 30, 35, tá louco. Isso aqui nem chega. A gente trabalha com material caro. Esse balde aqui de massa é caro. Então controle na sua obra é fundamental pras suas perdas. Busque sempre equipes e pessoas que tenham conscientização disso. Uma placa custa 100 reais. Tu vai quebrar a placa? Tu é maluco? Tu vai recortar e não vai guardar os recortes? Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Então otimização dos materiais é fundamental. Você ter controle deles é fundamental. Entenda isso. Você tá trabalhando não é com cimentinho, nem areia, nem tijolinho, não. Você tá trabalhando com tecnologia, você tá trabalhando com inovação. E você tem que ter esse cuidado. Terceiro ponto. É a mão de obra. A mão de obra, da mesma maneira que você otimizou o tempo, você vai otimizar ela. Você tem que ter profissionais que entendam isso. Você não tem que ter um monte de gente batendo cabeça igual nas construções tradicionais. Você tem que trabalhar com otimização de mão de obra. Onde que as pessoas entendam o processo construtivo e trabalham com etapas. Pra você ter poucas pessoas e essas poucas pessoas trabalhando corretamente. Quer dizer que eu vou ter só profissional na minha equipe? Eu já escutei muita gente falando isso. Tá não. Eu sou muito bom. Eu só trabalho como profissional. Não bota ajudante. Tá botando profissional pra descarregar caminhão? Você vai ter descarga de caminhão sempre. Tá botando o profissional pra carregar placa? Pra carregar balde de massa? Não. Isso é o papel do ajudante. Como você é burro, que coisa absurda. Então trabalhe com otimização na sua mão de obra. Trabalhe pessoas por função. Cara, profissional é pra fazer o quê? Estruturação, chapeamento, acabamento. O restante é ajudante, é servente. E isso é importante. E também não tem um monte de servente pra ficar jogando pro lado do outro, não. Tenha pessoas focadas nas atividades, distribuídas. Tarefa por tarefa, tarefa por tarefa. Você precisa otimizar sua mão de obra. Isso é muito importante. E a gente tá trabalhando com um sistema industrializado. Você consegue trabalhar com um volume muito pequeno de pessoas. Eu mesmo, sempre trabalhei com equipes muito enxutas, mas que eram extremamente eficientes. Busque isso nas suas equipes. Quarto ponto fundamental. Não é só obra rápida e obra barata. É obra rápida e bem executada. É obra barata. Trabalhe uma vez, não trabalhe duas. Esse é o sistema simples de ser executado. É fácil? Qualquer um pode fazer? Não. Tem que ter treinamento, tem técnica, tem capacitação. Mas trabalhe uma vez. Que essa história da alvenaria, de ficar indo, fazendo, refazendo, refazendo o trabalho, não dá certo. Isso aqui não é realidade pra gente. Isso não pode acontecer. Eu quero que você tenha ciência disso. Isso não pode acontecer. Faça uma vez. Refazer é caro. Exija da sua equipe máxima qualidade. E dependendo da equipe, eu vou te dizer, tem equipe que dá pra você trabalhar no metro. Ó, eu pago o metro executado. Mas tem equipe que não dá. Que você sabe que se você pagar o metro, ela vai fazer tudo errado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí, essa você paga a diária. Coordena a tua equipe. Eu acho que coordena. Vai de equipe pra equipe e você tem que ter foco. Esses quatro pontos são fundamentais pra você ter a sua lucratividade. Eu vejo pessoas perdendo nisso. No tempo, gasto dos materiais, otimização da equipe e qualidade do serviço entrega. Isso são os quatro pilares fundamentais pra você ter uma boa lucratividade na sua obra. Porque do que adianta você fechar uma obra atrás da outra, trabalhar igual um condenado e no final você não levar nada pra casa? Isso é muito importante. Eu quero que você tenha pra você. Agora, se você ainda não tá com esse volume que é uma obra atrás da outra, você fica preocupado e você não tem tempo pra isso, o que eu tenho pra você? Eu tenho uma solução. Eu desenvolvi um curso online que você pode fazer de onde você estiver, de onde você mora. Chamado Boom do Steel Frame. Esse curso é pra dar um boom no mercado mesmo e eu ver a obra em todos os lugares. Ele vai te ajudar a você fechar obras. Ele é um curso que vai te ensinar como trabalhar o seu cliente, como alavancar a sua empresa, como alavancar o seu negócio. Se você ainda não tem obra nenhuma, como fechar a sua primeira obra. Ele vai te dar o passo a passo pra você fechar mais negócios. Então, se você quer ter obras pra até botar em prática tudo que eu passei aqui, esses quatro passos fundamentais, não dá bobeira. Se inscreva-se aqui agora, clicando no link aqui embaixo do Boom do Steel Frame. Te espero lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.